Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho o seu rosto está Mas no fundo eu tenho medo de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mas no fundo eu tenho medo de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada desse amor Não me fez chorar E me deixou E não pede perdão Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Vou te deixar Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada desse amor Se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir De seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir De seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir De seu sorriso, aos poucos se desfazendo De seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir De seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Minha, minha família Minha, minha família Tem uma大 gar啦 Minha, minha família Pela vidraça eu via você Minha, minha família Pela vidra Bä Ngha meihin Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim, o amor O amor nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim, o amor O amor nunca vai ter fim O amor nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destramenta essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Diz como é que eu te encontro Eu não vou te esquecer 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 Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toca Quando te toca Quando te toca o arrepio Não vejo o veneno Parece que vou voar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente das terras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos e campos E achos e rios Regados e ribeirão Lá nesse peito meu A desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Faço da noite Criança da estrela Esperança e abajurro no ar De plumas meu peito Que é como leito Pra te refusar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toca Corre frio Não vejo Deliro Parece que vou voar Quando seus braços Me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente das terras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos E campos E achos E rios E gatos E ribeirão Lá nesse peito meu A desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente das terras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos E campos E achos E rios E gatos E ribeirão Grave esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Na noite passada Você me deu tudo Que tinha direito Me pegou de jeito Cruel sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido Num mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Restou só lembranças Da noite passada Na fronha Ficaram as marcas Do batom que usava No espelho O bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Você deu as costas Para os sonhos meus Restou só lembranças Da noite passada Na fronha Ficaram as marcas Do batom que usava Do espelho humilhente Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez Foi a última vez Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você A falta de você A falta de você Por que fez isso? Por que fez isso? Por que deixou? Por que deixou? Por que deixou? Amor Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Uma volta em sua vida Eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia Pela magia do sentimento Eu me tranquei No seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você Perdido Eu viajei Pelas curvas Do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E os segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E os segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você